Olá, amigos de Carta Capital. Sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado a que chotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Eu peço desculpas pela voz roca, amanheci com uma ligeira dor de garganta, mas vamos em frente. Neste episódio, falaremos sobre a denúncia de que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, preparou relatórios para orientar a defesa de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas da alerje. Quem diria a família Bolsonaro recorrendo ao serviço de inteligência. Algo de muito errado não está certo. Falaremos também sobre o presentinho dado por uma empresa que presta serviços ao governo federal, a Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente. E claro, vamos desmentir algumas das fake news mais populares do momento. Em meio à guerra das vacinas travada entre Bolsonaro e João Dória, o governador paulista, surgem cascatas para todos os lados. Tem uma turma espalhando por aí que a Anvisa flagrou a aplicação ilegal de doses da Coronavac em jogadores do São Paulo Futebol Clube. E tem também uma turminha que jura de pé junto que aquela senhora idosa britânica que recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer não foi vacinada coisa alguma. Tudo não passa de uma conspiração da mídia comunista. Estão preparados? Então acomodem-se no sofá e preparem a sua dose de antiácido que o programa já vai começar. Durante a campanha de 2018 e logo após ser eleito, Jair Bolsonaro prometeu repetidas vezes atuar em defesa da família. E neste quesito, a oposição é obrigada a reconhecer. Ele tem cumprido a promessa com louvor. Lembram-se quando Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça? Bem, ele acusou o presidente de tentar interferir politicamente na Polícia Federal para tentar proteger os seus filhos enrolados até o pescoço na justiça. Agora surgem mais evidências de que Bolsonaro é mesmo um homem disposto a defender a família com unhas e dentes. Na última sexta-feira 11, o colunista Guilherme Amado, da revista Época, revelou que a ABIN, o Serviço Secreto Brasileiro, produziu relatórios para orientar a defesa de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Segundo o jornalista, um dos documentos produzidos pela agência explicita a finalidade do trabalho desenvolvido. Defender FB, no caso Alerje, demonstrando a nulidade processual resultante de acessos imotivados aos dados fiscais? Não é fantástico? Os espiões brasileiros estão atuando a serviço da defesa do filho 01 do presidente? Flávio Bolsonaro é acusado de se apropriar indevidamente do salário de servidores da Assembleia Legislativa do Rio, na época em que era deputado estadual. Já foi denunciado pelo Ministério Público por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Para o Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal, a produção desses relatórios de espionagem representa o maior escândalo do país. O Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela ABIN, nega a existência dos documentos. E a Procuradoria-Geral da República prometeu investigar se os arapongas nativos estão de fato trabalhando a serviço do filho do presidente. Mas a confusão entre o público e o privado não para por aí. Jair Renan Bolsonaro, também conhecido como Bolsoquide, acaba de receber um mimo de uma empresa que presta serviços para o governo federal. A produtora Astronauta Filmes, que somente esse ano faturou mais de um milhão e quatrocentos mil reais em contratos com o governo federal, resolveu fazer uma cobertura gratuita com fotos e vídeos da festa de inauguração de uma empresa do filho caçula do presidente. E você aí, achando que a mamata tinha acabado, sabe de nada, inocente. Bem, enquanto isso, o presidente resolveu decretar o fim da pandemia do coronavírus. Vai que o vírus se convence disso, não é mesmo? Ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram no tocante à economia. Pois é, o Brasil realmente se destacou na pandemia. Acumula mais de 180 mil mortes causadas pela Covid-19. Figura na vice-liderança do ranking mundial de mortalidade, atrás apenas dos Estados Unidos de Donald Trump. Mas ao contrário do que diz Bolsonaro, o número de casos e óbitos da doença não para de crescer no país. Na última quarta-feira, foram registrados 848 novas mortes em 24 horas. E a tendência é de alta na grande maioria dos estados brasileiros. Evidentemente, esse é um problema menor. Bolsonaro está ocupado com assuntos mais prioritários, como inaugurar na companhia da primeira-dama, Michele Bolsonaro, aquela que ainda não explicou os 89 mil reais que apareceram em sua conta, uma exposição com as roupas que eles vestiram na cerimônia de posse. E com um benefício adicional, conseguiram estimular a criatividade dos brasileiros para compor novos looks para o casal. Embora a pandemia esteja no finzinho, como diz o presidente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu injetar 20 bilhões de reais para comprar vacinas e imunizar toda a população. É mais um capítulo da longa disputa política que Bolsonaro trava com o governador paulista João Dória, que prometeu já começar a vacinação em São Paulo a partir de 25 de janeiro. Mas como Bolsonaro vai explicar um gasto tão elevado para a compra desses imunizantes, se por meses o governo disse que só pretendia vacinar os chamados grupos de risco? E mais, o que fazer com as milícias bolsonaristas, que estão tão empenhadas em colocar em descrédito as vacinas? Afinal de contas, como confiar em um imunizante que foi desenvolvido em menos de um ano? Aliás, as fake news relacionadas ao tema não param de se multiplicar. Chegaram a espalhar o boato de que a Anvisa flagrou a aplicação ilegal da Coronavac em jogadores do São Paulo Futebol Clube. Mentira! A própria Anvisa já desmentiu essa cascata para a agência de checagem aos fatos. Os mentirosos de plantão também dizem por aí que a britânica Margaret Keenan, de 90 anos, a primeira pessoa do mundo a receber uma dose da vacina da Pfizer não foi imunizada coisa alguma. Tudo não passa de uma grande cascata inventada pela mídia comunista, que chegou inclusive a usar uma imagem antiga publicada no site da CNN. Pois bem, eles só se esqueceram de dizer que, na verdade, a galeria de vídeos do site da CNN é atualizada automaticamente. Ou seja, se você acessar qualquer matéria antiga por lá, receberá as indicações de vídeos mais recentes produzidos pela emissora. Entendeu a malandragem? Bom, se ficou alguma dúvida, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link da checagem feita pela agência Lupa. E no episódio da semana passada sobre o novo emprego de Sérgio Moro, nós recebemos mais de trezentos e setenta comentários. Selecionamos alguns deles para o nosso quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. E o GG afirma, alguém conhece uma vacina produzida em poucos meses? Bom, GG, que tal a da Pfizer, que já está sendo aplicada no Reino Unido e que deve imunizar a população dos Estados Unidos e do Canadá nos próximos dias? Aliás, qual é a sua opinião a respeito do investimento que Paulo Guedes pretende fazer na aquisição de vacinas desenvolvidas em menos de um ano, mais de vinte bilhões de reais? O governo Bolsonaro é incompetente e está desperdiçando recursos públicos? Ou agora, de repente, não mais que de repente, você se convenceu de que é sim possível desenvolver vacinas em tempo recorde? E a Norma pergunta, Nossa, quem é você na fila do pão? Que fiasco seus comentários? Bem, Norma, eu sou aquele que fica de olho na vitrine dos doces. Não consigo comprar pão sem levar junto uma bomba de chocolate, um sonho, uma tortinha de morango. E você? Quem é você na fila do pão? Já o Augusto lamenta. E tem gente que se dá o trabalho de ver vídeos como esse. Você não imagina a loucura, Augusto. Tem gente que, não satisfeito em assistir o vídeo, ainda se dá o trabalho de comentar. Vê se pode. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. E, claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis. Uma delas deve caber no seu bolso. Possivelmente, talvez seja até mais barato do que um pacote de arroz ou dois litros de óleo. Bom, pessoal, mais uma vez eu agradeço a paciência de todos. Um forte abraço e até a próxima semana. Um forte abraço e até mais barato do que um pacote de arroz ou dois litros de